aqui está o alinhão preparando a massa não tem não tem cal gente não tem cal não usamos da nossa obra já há mais de 15 anos mais de 15 anos usamos cal o lugar que é bem apertado até inchada que atrapalha para levantar o cabo dela então tudo aqui é mais difícil trabalhar mas mesmo assim na colher mesmo vai já tá prontinha mas tem o que aí um saco de areia um quarto de cimento escola e um quarto de cimento comum isso aí é nossa massa que precisam para rebocar não tem cal de forma que não precisa achar piscar que não tem cal ela fica super ó super forte resistente está vendo aqui isso que foi passada a a outra semana né na na sexta feira então não tem farelo não tem cal a super cobreira aderente vamos usar uma camada bem fina de massa para poder tá rebocando então fazendo a preparando a massa aqui olha tá preparando e nós vamos começar a rebocar as paredinhas tá chovendo tá dando chuvisco aí fora aí não para mais a chuva tá intermitente já fazem mais de semanas aí que tá chovendo aí não para estamos assim agora vamos ao reboco preparando a massa e assim eu vou mostrar para vocês conforme a gente vai fazer é só aplicar massa e passar a desempenadeira e a régua de tudo é simples mesmo tá bom fica vamos assim a gente bateu bate um pouquinho bate um pouquinho aí para me filmar ser aí 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 para lá seu alto peneirando o entulho para aproveitar o material que a areia né aproveitar a areia aproveitar a tela o cimento vai no mesmo escola né que virou pó para mostrar para vocês muito o nosso aqui é quebrado na verdade tem que estar quebrando para poder acertar ea dos quadros mas mesmo assim aqui a gente vai tirando areia sem nada aqui mais ó areia boa já toda com toda peneiradinha toda com o cimento de cola até o pó da cerâmica tá tudo em pó também vira vira areia e vamos assim aproveitando como vocês podem ver aqui ó não é que de qualquer forma quebra aqui quebra ali um pouquinho sempre dá um entulho mas nosso entulho vai apenas o entulho mesmo a massa em si vai voltar para a parede ficamos assim aí está o alto e aqui estamos aqui estamos agora nós vamos instalar já a janela certo para que não haja problema posterior de altura de tamanho ficar esquadrejando perdendo tempo então nós estamos rápido e ligeiro já vamos assentar a janela chumar e seguir lá o patamar depois para poder fechar a contraverga em cima e pôr os ferros aí dois ferros na contraverga e na verga verga em cima contra verga embaixo a contraverga já está pronto como vocês podem ver aqui ó já está carregado na massa aqui sem cal cimento e cola com areia e cimento a mesma massa que a gente usa para reboco usamos para fazer o resto da obra toda é uma massa multi massa fazendo cimento e cola um quarto cimento e cola interno que é o mais barato um quarto de cimento e um inteiro de areia não contém calma vamos aqui chumar já a janela como vocês podem ver né vou ver se eu deixo a câmera aqui vamos ver se eu consigo pegar pegar não está filmando aí está última parcela deus se inscreva-se no nosso canal e não esqueça de nós aqui ó é a última última cortada a última cortada poucos minutos já está resolvida a parede Alisando sempre Na horizontal e na vertical, certo? Olha o rodo, olha a pegadinha Passa aí pro rodo, não deixa massa Se não vai passar em cima, borra Quero ver se dá E assim ficamos por enquanto, terminando Aí o Lucas passando em alguns pedaços que ficaram escuros E assim está terminando o nosso trabalho aqui nessa parede Está Vamos lá Primeira demão Agora vamos pro acerto E vamos para a segunda demão aí posteriormente amanhã Porque hoje já acabou a massa A massa Deus se inscreva se nosso canal esteja com nós Estou Obrigado Obrigado Para as mulheres, para as crianças, para os rapazes, para as senhoritas e senhores Obrigado Aqui estamos concluindo nosso trabalho Agora é 18 horas Tudo pronto Soldado realizado Está aí Prontinho 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 Olha lá É zica Luiz Henrique é zica Vai lá Vai lá Tome É assim Vai ser realizado Vou dar uma passadinha rapidinho Que está de noite Só para vocês verem os buracos aí que foram feitos Olha lá Lá nos cantos Lá no outro canto Lá na volta Quatro Mais duas Seis Tudo realizado hoje Eu e o Luiz Henrique Estou Deu o seu Se inscreva-se no nosso canal Estante com nós Brasil É nosso Para o mundo Todos os países Fica com Deus Obrigado Até Segunda-feira Uma parte de areia Um quarto de cimento de cola Um quarto de cimento comum Essa é a nossa massa Extraordinária É uma massa super boa Forte Resistente Seca rápido E Muito boa Para trabalhar Nem deu tempo de eu filmar para vocês aí Que a areia é to ligeira Já vem chuvaando tudo certo Mas daqui para lá está dessa forma Cheio de prego que eu coloquei O Ari colocou todos nós Cheio de prego para lá Vou mostrar aqui embaixo Para vocês verem Como a gente Executa o trampa aqui Olha lá Cheio de prego até lá embaixo Certo? Tem quase um pacote de prego aí Prego na frente Para emendar a parede Prego aqui embaixo Pega aqui embaixo Né Pega aqui embaixo Pega aqui embaixo Vai trazer água para nós beber também lá Elton? Já tá aí ó Olha tem aí Obrigado e assim ficamos o tempo tá nublado mas não está chovendo não graças a deus estamos aí fazendo dessa maneira estamos cinco horas e trinta minutos cinco e trinta terminar aquele pedacinho lembra-se que não tinha nada ali já fechamos a parede já está rebocando está rebocando passando a régua para a gente ir embora o tio está aqui o marco já na limpeza fazendo a limpeza para a gente zarpar tá terminando já terminando terminando tudo rebocado já terminamos fechar aquela parede já coloquei uma viga tem uma viga lá atrás já uma viga do telhado já levantamos aquele resto de parede que faltava não é e automaticamente já está selecionada aquela parede lá o tio já está encerrando ali para nós ir embora lá certinho certinho a parede estando já no pruma de baixo é só acompanhar com a régua na parte de baixo coloca a régua e vai levando ela na parede para ir cortando saindo tudo na prumagem certo lá de baixo ali certo e assim está sendo executado não contei calma tem que ser uma massa mais ou menos seca não pode ser muito mole né o chumbamento tem que ser mais ou menos seca dessa forma aqui estou fazendo certo agora eu pego a comieira olha lá como está ficando aí eu não mexo mais depois que secar endurecer que for almoçar e voltar a tardezinha aí eu faço o acabamento aí é o grosso só para poder fixar elas aí até secar certo então aqui está a comieira deixa eu botar aqui no pescoço colocar no pescoço vou poder ver se eu consigo mostrar aqui então ela vai assim ó não esquecendo tem piso sob piso senão não adere branca piso sob piso branca ainda que é que é melhor ainda né assim está aí eu vou virar ela aqui e assentar com massa né na comieira certo aqui eu já coloquei uma régua né coloca uma régua de lá para cá a régua está até lá embaixo que eu levei para fazer o trabalho ali mas aqui coloca uma régua ou uma linha pode ficar uma linha ponta a ponta ou uma régua estamos usando a régua a régua está ali com alto ali aqui certo e aí fazer o acabamento destilado este aqui conforme vocês estão vendo que eu estou fazendo e assim vai processando a comieira até o final depois desce aí desce paulistinha né pode descer a comieira ou paulistinha mas como está paulistinha aqui na frente então tem que descer paulistinha para ficar igual já está aqui ó paulistinha e o seu relto está aqui fazendo o seu trabalho seu ari resolveu é pagar umas contas ali no banco foi até o banco e amanhã só a lista com a gente o seu lado tá aí ó fechando conforme vocês viram agora a pouco aí tá bom buracão né para poder rebocar aquela parte para poder instalar o bloco de vidro aí deu seu se inscreva-se no nosso canal esteja com nós estamos com vocês aí terminar de ripar ali né cortar essas pontas de ripa terminar de ripar e telhar a pós-comieira e assim está acabando nosso contrato obrigado dia dezesseis do sétimo dois mil e dezesseis assentamento reboco e tudo que for necessário a mesma massa só só muda só a textura só a quantidade de água que muda de um trabalho para o outro não é usamos ela para tudo uma massa excelente conforme vocês podem ver aqui ó super lisinha bem bonitona e forte resistente desse lado também já está quase pronto pronto não é para os acabamentos primordiais para terminar já está encerrando lá de lá amanhã a gente vai estar fazendo essa esse reboco aqui vamos ver aí tá virando tempo para chuva ó, molece aí vai gastando lá, ó naquelas partes de cima, ela se alcança vai passando naquela parte de cima pra ficar mais ou menos desse jeito que você deixou aí, ó ó, não precisa ficar lisinho lá, é só rebocar e fixar lá pra ficar resistente, que lá vai ficar dentro do fogo sim está, estou deu o seu, se inscreva-se no nosso canal esteja com nós, estou com você aí, certo? mostrando alguma coisinha que possa ajudar alguém aí, de qualquer forma obrigado, estamos juntos entra no nosso canal, são quatro canais à disposição no YouTube quatro canais obrigado aí está aí o tio aí, é fera olha lá como que ele reboca, olha lá que o reboco vai ser grosso e reforçado tem dois centímetros e meio a três centímetros olha lá aí, olha como que o tio trabalha aí, olha lá tá vendo opa, opa, opa olha lá pera aí tio aí aí fazer um reboco reforçado o patrão pediu que fizesse dois e meia, três centímetros de reboco para que ele possa fixar os 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 aparelhos dele ah vai cair, passa a cunha agora vem o cego e a chapa de medo né então vamos lá aí rebocando aí está Luciano Luciano e o tio, o nome dele é tio porque é nome complicado fala seu nome aí para o povo aí, só para me enganar vai como que é seu nome Edinaldo Edinaldo ó Edinaldo Edinaldinho é, Edinaldo é, Edinaldo difícil de gravar, mas vamos lá lá vamos que vamos vamos almoçar daqui a pouco, não é? daqui a pouquinho vamos almoçar, então ficamos assim obrigado dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal e esteja com nós fazendo o aparelho com a mestra de vergalhões um reboco reforçado para que esse paredão possa pendurar qualquer tipo de aparelho aí, pesado que for como o patrão já pediu que é pesado os aparelhos dele armário e tudo mais quer fixar sem ter problema de cair como já caiu na casa dele aqui, né? essa casa nova aqui com um reboco bem fraquinho que contém cal essa massa nossa tem um inteiro de areia um quarto de cimento de cola e um quarto de e um quarto de cimento comum vamos lá ele tá mal aqui estamos, dia 16 estamos fazendo aqui a colocação da cumieira inclinada bem inclinada está dando certinho aí que estamos sem sujar o vizinho por enquanto tudo certinho tá lá o vizinho lá a criança lá embaixo brincando ó tá lá a criança brincando carro, tudo mais então nós fizemos como? colocamos essa talba aqui ó olha ó mais uma dica amarrado com o arame no próprio telhado certo? depois de seca corta o arame põe o arame para dentro e deixe o arame aí dentro da massa porque não dá para tirar o arame depois, certo? então fizemos assim aí ó estamos colocando a cumieira como? aqui tem é cimento de cola, piso e sob piso areia e cimento somente certo? então estou fazendo com piso e sob piso aqui é para ela ter uma aderência melhor tanto é que vocês veem que aqui tá branco ó tá certo? aqui tá branco então essa massa aqui tem piso e sob piso para ficar bem aderente e não vinha soltar então estou fazendo eu estou num lugar ruim né? mas bem apertadinho se eu fosse jogar sujava tudo aí sujava os carros, sujava tudo aí enchei o restante e por fim eu mostro mais um pouco aí obrigado Deus se inscreva-se no nosso canal aqui estou eu obrigado obrigado mesmo bom natal bom natal um bom ano novo próximo ano novo certo? as medidas já foram tiradas agora vamos aí e pessoal aplicador aqui aplicando a massa vou mostrar para vocês aí como ele é rápido puxou tá pronto o bloqueiro aqui vem em seguida aqui coloca em dois, dois blocos martelinho para dar pressão não cai nada não sobe a massa aqui ó você fica raspando rápido que é o alemão, o alemão da norte noroeste né norte-oeste da sul, da oeste antes de precisar ir só ligar galera aqui é o VAPVUP para assistir na Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Hoje foi dia de feijoada, hoje é dia de peixe, hoje é dia de largato, largato ao molho, o que é hoje? Você vai querer largato também Lucas? É, tudo largatinho. Tudo largato também? Você vai querer largato? Mas é largato sem ser silvestre, né? Como hoje. Sem ser silvestre, né? Porque largato não pode comer. A largato é a carne, né? Entendi, carne de boca que chama largato, entendi. E aqui tá aí o Erisvaldo, tá aí o Lucas, tá aí o Elton. Estamos aqui. Daqui, ó. Daqui desse lado, Elton. Desse lado. É pra tirar daqui, ó. Pra limpar aí, ó. Essa terra e joga pra cá. Que aí vai ter que encher de novo. Se você tá tirando aí, vai ter que pôr aí de novo. Entendeu? Tem que tirar de onde que não vai pôr. Tá aí o Lucas, nivelando. Tá nivelando, nivelando. Estamos aqui fazendo uma massa de areia e cimento. Não contém cal, nossa massa não contém cal. Só areia e cimento. Isso é uma areia usinada. A areia usinada é uma mistura de pó, pó de pedra, com areia fina, com areia média. Aí dá areia misturada, areia usinada. Chama um ó aqui, né? Aqui em Mairinque. É um tipo de areia que eles usam aqui, que é muito boa, por sinal. Excelente. Seca rápido. Tem bastante aderência. Essa areia é muito boa. Essa mistura que eles fazem aqui, areia usinada. Aí dá uma massa usinada, né? Vamos lá. Ela chega a ser grossa, né? Aqui tem pó de pedra. Mas ela é bem... Muito boa de trabalhar. Ótimo. Aqui vai ser o VC, lógico, né? Ali nós vamos fazer uma pontaforma ali. Uma pontaforma. De ponta a ponta até ali. Para fazer a lavanderia aí na frente aí. Vamos montar os encaramentos agora. Fechar o encaramento para descer aí. Aí ficamos. Aqui já está pronta a nossa... Nossa coluninha, né? Para segurar essa parede aqui. Que vai ser a parede do... Da cozinha americana. Que nós também fizemos já um... Coluninha aqui para subir. Para lembrar, isso aqui é casa para telhado. Nós estamos fazendo já uma coisa para o futuro. Se possivelmente aí fazer uma laginha em cima, será fácil. Acho que aqui saiu. Fácil, fácil. Tudo concretado, como vocês podem ver. Tudo bem ferrado, né? Cheio de ferragem. Tudo na lona. Tudo protegido. E assim ficamos. Deus, seu sim. Esteja conosco. Inscreva-se no nosso canal aí. Precisamos de todos aí para manter sempre esse trabalho lindo e maravilhoso. De ser um dos legados propriamente dito na obra. Para o mundo. Obrigado. Está com Deus. Até daqui a pouco. E aí, velho. 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 Parece um bolo, né, Rafa? Que massa boa, hein? Depois o cimento esqueceu. Coloca agora o cimento. Estamos pondo um pouco de cimento, porque era... É uma massa rosa, não é? Não tomou dente. Não está tão secando rápido e demorando demais. Um pouco de cimento. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui fazendo o término aqui na garagem para encerrar nosso trabalho. Essa etapa, esse contrato. Estamos com esses outros canais, Marcos Mestre. Está com uma, quero mostrar para vocês, conforme está ficando nosso trabalho aí, quem está acompanhando nós. Vamos dar uma olhada na tela finais aí que vocês vão encontrar, como que nós fizemos tudo isso aqui com vigotas. Não usamos madeira, como vocês estão vendo aí, é um apoio para viga, para essa viga de madeira. Fazer uma sustentação no telhado. Vamos invernizá-la, né? Olha aí, ó. Beleza está. Vamos no acabamento. Olha aí o gringo. E as pegarem, gringo. Boa noite, cara. Eita. Está vendo? Está vendo a máquina aí, na clave. Boa noite. Perfeito. Eu faço uma autorização. Vamos usar assim. É, massa. Vai despejar agora? Nossa. Pegaram o material aqui. Posso? É isso. Música 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 Ele tá lá fazendo, rebocando alguma coisa aqui na frente, aqui vamos a ver. Vamos a ver o que que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo aí, filho. Estão jogando e aprestando as massas na paredes. Vamos lá, jogando devagar para machucar as paredes, menino. Lá tá o mestre na mala, que bonito tá, mudando a aparência, vamos lá ver eles. Olha lá, muito dificultoso, porque na verdade, tá tudo bem, né, bem zoado, como diz o outro aí. E já está aí rebocando, dando seguimento aí, iniciamento aí no trabalho da fachada aqui. Muito tempo, muito trabalho, estamos assim. Um inteiro de cimento, um inteiro de areia, um quarto de cimento de cola, um quarto de cimento comum e água. E ripa na chulipa, aí vamos que vamos. Eita, bichinha, lá vai, opa. E assim vai prosseguindo, ó, já está iniciando e vamos lá. Vamos que vamos. Obrigado. É o mestre Neumar, atuando aqui, dia 3, ou dia, mês 3, mês de março, 2017, dia 22. Obrigado. Aqui estou. Deus abençoe, aperta o gostei e inscreva no nosso canal. Esteja com esse que será o legado do Brasil para o planeta Terra. Obrigado. Obrigado.